Gente, tá difícil pra todo mundo, hein? Tá difícil? Não tem dinheiro para todo mundo, não tem trabalho, tem gente sofrendo. E tem famoso que está fazendo vaquinha pra ajudar a mãe. É verdade, né? Vaquinha, mas aquela vaquinha que a gente faz... É que hoje em dia, antigamente, Júlio, vaquinha era assim, ó. Você pegava aqui, ó. Aqui no estúdio a gente quer comprar uma pizza. Então a gente pegava cincão do Erlei, cincão do Ari, cincão do Juliano, cincão da Judito, cincão da Carol e comprava a pizza. Você era vaquinha. Hoje na internet você faz vaquinha virtual, o pessoal pode doar com cartão de crédito, com fixos, com tudo, né? É, legal. Isso mesmo. E que famoso está fazendo vaquinha? Você quer daquele filme Cidade de Deus? Cidade de Deus, é o Alexandre Rodrigues. Talvez as pessoas não lembrem, assim, falando, né? Mas olha aí a foto dele, você lembra dele? Ele fazia o mexerica, né? Ele fazia o mexerica, não é? Ou ele fazia o dadinho? Laranjinha! Era o laranjinha, outra fruta! Era o laranjinha, outra fruta! Pega a mota! Não, 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 a mãe dele. E também o macerola, né? Ih, agora você me confundiu. Não, ele era o laranjinha mesmo. Tá, ele era o laranjinha. E aí ele está fazendo uma vaquinha porque a mãe dele está fazendo um tratamento, né, contra o câncer. E aí ele assumiu que não tem condições financeiras de pagar parte desse tratamento e que ele então pediu ajuda para os seguidores. A gente sabe que ele já tentou, inclusive, a gente sabe que o SUS, né, tem o tratamento, tal. Mas às vezes demora, um procedimento ou outro, de repente um exame ou outro que precisa fazer e não conseguiu. Então ele assumiu que precisava e que tinha urgência nesse tratamento e resolveu fazer a vaquinha. Ah, eu não acho feio, eu acho que se você precisa, você tem seguidores, você é uma pessoa famosa e as pessoas podem te ajudar, de repente é com um cincão. Estão falando aqui no WhatsApp para mim. Isso é bom para mostrar que não é todo famoso, que é rico e é verdade. É verdade. Às vezes você vê alguém famosão e fala, ah, tu não é. É. E ele fez sucesso lá no Cidade de Deus e foi o único trabalho dele de sucesso. Eu acho, é, eu acho que depois ele fez Cidade dos Homens, não é? Busca-pé do quê? Fotógrafo? Ele era o Busca-pé? Não, você está confundindo, eu acho. Tem gente falando que ele fazia o Busca-pé. Ele participou do filme Cidade de Deus, gente. Ele não é, vamos procurar. E aí é importante dizer o seguinte, quando a gente fala disso, ontem eu contei aqui, é verdade. Cidade, eu, você vai encontrar no mercado, eu, a Carol, assim como você vai encontrar todos os outros apresentadores aqui de Londrina, nossos repórteres, todo mundo. Por quê? Porque a gente tem vida normal. Normal. Então, ninguém que é rico, ninguém que é milionário. Diferença para você de casa é que tem uma câmera aqui, tem um microfone, mas esse é o meu trabalho. É, tem horário para cumprir, tem o chefe, aliás, nossa chefe do estado está aí, nossa Ivete Azulim. É, querido. Abraça, Ivete, Deus siga te abençoando aí e que você continue gostando do meu trabalho. Sim. Eu preciso dizer que eu não sou rico, preciso do meu salário para trabalhar. O Juliano fez alguma coisa errada. Não, é estranho. Do mesmo jeito que todo mundo a gente tenta agradar, chefe. Ele fez o buscapé mesmo, gente, não foi laranjinha, nem bergamota, nem acerola. Desculpa atrapalhar, mas é que eu estava procurando aqui. Quer ver, quer dizer, o presuntinho estava certo. Errou! O presuntinho estava certo. Pela primeira...